Muito idiota, eu desliguei o vídeo Então, essa é a Titi fingindo que tá dormindo Esse é o João de óculos de sol de noite Essa é a Fernanda E essa é a noite São 6h37 da manhã E eu tô com muito sono, com muita fome Eu tenho que roubar água logo no Magic King Eu trouxe a minha garrafa Eu vou comer por 6 dias Pobreza máxima Pobreza máxima E aí o João falou Onde é a Citi pra fazer o vídeo, a Citi não vê Então eu tô fazendo o vídeo, porque eu faço vários vídeos também Cineaste Cineaste Vários vídeos amadores, tá? Enfim, é isso, a gente filme mais lá no Chef Liquid Não